A vida aqui é tranquila, treinar todo dia, jogar muito videogame, que eu gosto, vou na casa do meu amigo que eu tenho é só o Rafael mesmo, vou na casa dele, quando não, vou passando Antônio, visitar o Rodrigo, entendeu? O negócio que mais é treino, não tenho muito o que fazer aqui, só treinar, ficar em casa frio, montanha, às vezes fico mais na academia, tento mudar um pouco a rotina pra não ficar mesmo. E aí, Brasil? Se liga aí no maluco aí, don't do it for him. O campeão me ajudou muito aí pra ser campeão do tour. Obrigado, Leon. Cachorro muito massa. Não era o cachorro bem valorizado, né? No Brasil devia ser assim, tirar os cachinhos da rua. Obrigado, irmão. Obrigado. O Cowboy foi um dos caras que me trouxe pra cá, né? Aqui pro Novo México. Uma vez ele foi lá na academia do San Antonio, treinando lá, indo com o Leonardo, e ele lutou para o Dabla C. Vamos lá para o San Antonio amanhã. Oh, sim? Você está falando sobre isso agora? Oh, eu vou ir com o Rodrigo amanhã. Oh, sim? Sim. Bom, agora vamos... Talvez vamos encontrar um outro Diego. Eu estava falando e ele comentou, na mesma hora, vai para o San Antonio amanhã e vai ver se achar outro Diego lá. Isso é até bom, vai me sentir até mais forte na minha luta. Então foi ele do Cowboy que me trouxe pra cá, o Leonardo. Vamos embora, vamos embora, do New México. Eu vim pra cá pra jogar ele no WC, pai. É. For the God. This is the beginning. Obrigado, Cowboy. Obrigado. O Justin Poirier, ele é um cara muito talentoso. Não é à toa que ele está lá em cima, né, no top 10. Não é à toa que o moleque está lá e eu acho que ele merece de estar lá, que ele representa sempre bem a performance dele. E agora está vindo aí o Diego Brandão, campeão do TUF, primeiro brasileiro campeão do TUF nos Estados Unidos. Então, eu tenho minha carga aí, tem a dele, né, a gente vai jogar lá, vai ser tipo duas Ferrari e não pega. Entendeu? Vai ter que ter talento, né, pra ganhar essa luta. E eu tô, e o meu Jiu-Jitsu, onde é a minha arma, né, que salva todo o talento dessa luta, ela no Jiu-Jitsu, coração, grissividade. E a luta, quando eu vou pra luta, eu não tenho medo de perder, né. O Marco, eu sei que vai ser uma batalha e a batalha a gente está preparado pra isso. A batalha, né, aquela primeira vez que você já rega, né, não é, não sei nem, é tecido, é batalha. Quero ser com a vitória dessa luta, né, eu quero ganhar. Então, minha família vai ficar feliz, minha filha vai estar olhando, então eu acho que é uma motivação aí. E Deus quiser, vai dar certo. Nem Jesus, nem eu boto na mão de Jesus. E vamos que vamos pra essa batalha. Vai ser mais uma guerra do Diego Brandão, no UFC e nas velhas. Então, eu tô esperando o esponheiro vim como o melhor shape dele da toda a vida dele. Porque eu acho que ele vai vir e eu tô preparado pra gente quebrar os dentes lá dentro e não fechar. Obrigado, mamãe. Minha filha. Conceito uma motivação, meus irmãos. A galera de Manaus, é nóis. A galera de Manaus A gente não foiASSanna. Não foi pra vocês. A gente não foi pra vocês. A gente não foi pra vocês. Mas deixa eu atirar. O que é isso que eu faço. Porque eu acho que você é lisão. A gente não vai ver.